Camila Rodrigues volta a falar comigo aqui no Balanço Geral, a Camila está acompanhando junto a polícia militar, policiais militares, a apreensão de 3 toneladas de maconha. Essa droga foi apreendida num lugar inusitado. Que lugar é esse, Camila? Conta pra gente. Pois é, Luares, essa droga foi apreendida num galpão em Aparecida de Goiânia, mas a comercialização era num lugar inusitado, acontecia num motel. Isso tudo pra despistar as ações policiais. 3 toneladas de maconha foram apreendidas nessa operação que envolveu o COC, que é o Comando de Operações de Cerrado, e também o COD, que é o Comando de Operações de Divisas. É a maior apreensão de maconha deste ano da polícia militar. Vou começar falando com o Major Costa do COD, pra explicar pra gente como é que foi essa apreensão. Explica pra gente, é muita droga, né, Luares? A gente, inclusive, tem algumas imagens, alguns vídeos aí que mostram, inclusive, coloração do plástico que envolvia esses tabletes de cores diferentes, colorações diferentes. Essa apreensão aconteceu nesse galpão e vocês precisaram, inclusive, de um caminhão pra transportar tanta droga. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Sim, realmente, é muito entorpecente, cerca de 3 mil quilos. Com relação à diversidade de cores e de embalagem, realmente tinha embalagem transparente, embalagens verdes e embalagens vermelhas. Pela flagrança ali da OCO, entendemos que pode haver um consórcio de traficantes, qual estocavam ali e utilizavam o motel de maneira a vender pros usuários, de maneira a não criar uma condição ali no galpão de entra e sai, ou seja, não levantar suspeitas. Como no motel é característico, né, entrar e sair veículos a toda hora, então, seria uma maneira que os traficantes pensaram lá de não chamar atenção. Então, essa droga seria, toda essa droga seria de traficantes diferentes que tinham consórcio e utilizavam ali esse mesmo galpão. E aí, essa entrega da droga, essa comercialização, acontecia dentro do motel. Eles marcavam o encontro com esses usuários e o entorpecente era entregue lá dentro do estabelecimento. Sim, é o que tudo indica, sim, né. A quantidade de droga pujante ficaria lá no galpão, né, segura, entraria em contato com ele, ele pegava a droga de um ponto para o outro, que era o motel, e fazia ali a comercialização de maneira mais picada, né, vamos, dizemos assim, de maneira vulgar, o varejo ou o tráfico formiguinha. E aí, duas pessoas foram presas, quem são essas duas pessoas? O que chama atenção, inclusive, é que uma dessas pessoas presas é o dono do próprio motel, ele alegou que alugava esse quarto, que sabia desse esquema também, ele participava, inclusive, desse esquema criminoso? Os conduzidos foram o rapaz que foi abordado no veículo, né, e que levava para o motel, e o dono do motel também decidimos por conduzir eles até a delegacia, para ele se explicar para o delegado o que é que estava fazendo aquela quantidade de drogas ali, sem ter alguém no quarto. Ele informou para a equipe que havia alugado por duas semanas para o condutor do veículo, só que a gente, quando chegamos lá, né, constatamos que há, sim, um coluio dele, então decidimos por levar, porque, assim, um quarto que é alugado num motel por duas semanas, que não esteja usando ninguém ali, com relações que é fim de motel, então causou uma estranheza e decidimos por conduzi-lo. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. O Lores, agora eu vou conversar com o Coronel Leonardo, que é do COC, do Comando de Operações de Cerrado. Essa droga veio do Paraguai, e agora a Polícia Civil vai investigar também, né, quem eram os traficantes, possivelmente há mais pessoas envolvidas nesse crime. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Com certeza, os detalhes serão apurados agora pela Polícia Civil. A nossa função é atuar aí na vigilância nas divisas, em todo o Estado, né, e tudo indica que essa droga chegou aqui um ou dois dias antes, e a gente já agiu rapidamente e conseguiu fazer o recolhimento. Pegamos todos os vestígios, todas as informações, e foi levado para a delegacia para ser feita a investigação mais detalhada. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui com a gente. O Lores, agora toda essa droga já foi levada para a Polícia Técnico-Científica, que está fazendo a contagem ali de toda essa droga, né? A gente, pela contagem realizada inicialmente pela Polícia Militar, já deu três toneladas de maconha. O Lores.